Salve, salve amigos do canal, estamos aqui em Seropédica, a última etapa do campeonato O Carioca de Anduro, regularidade, está acontecendo nesse dia 13 de novembro de 2022 Prova top demais, os melhores pilotos que tem no estado e todo mundo acelerando forte Muitas categorias ainda não se decidiram, tá? E será decidida hoje aqui Então fica com as imagens, só coisa legal, hein? Só lugar bonito Vamos que vamos, valeu, valeu, ó Tudão sempre, alivia nunca, ó, é isso aí, valeu Opa, quase, quase Quase que levantou você, hein, menino? Faz aí, fica aqui Tudão, tudão, tudão Tudão, 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 tudão Estamos aí com o tiozinho Tiozinho aí, conta pra gente Tá morto, irmão Andando a pé Vou você ver o que a gente passa Eu, Carlin, seu Vito Te engole, você tem que ver o seu Vito Subindo isso aqui Não tem noção, seu Vito subindo isso aqui Agora aquele Carlin barrigudo deve ser difícil pra ele Não é nada, tira onda E aqui, baixinho Ele é muito doido Pedreira brava mesmo, tá? Pedreira brava Não sei o pessoal tá agarrando ali na pedra É porque manda pra direita Só chegar pra esquerda ali que dá boa Fala, Breno Fica só mandar ali Mandou ali e partiu É, baixinho ali Não é mole não Fala aí, meu amigo Eu achei ali um cacho de banana Declorei de todo Não é mole não Fala aí, garoto Tipo pra, vai Eu amo Fala Arro Fala 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 Não é bobo não hein, não andou bem Não é bobo não hein Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Aí garoto Eu sei, Carlinho Beleza Pensa na sogra Pensa na sogra Aí sim, agora eu vi firmeza Pelo menos tentou, é isso aí campeão Pelo menos tentou É isso aí Tem que ligar a moto dele, tá no kick Ô Leonor, você falou que você tá escondendo o jogo, hein Leonor Aê, 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 aê Ajuda ele ali, Pedro, ajuda ele ali Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí Bora, bora, bora Ajuda o cara aí Bora, 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 bora Bora, bora, não, tá agarrado Vem aqui, pô Tem um monte de homem aí pra te ajudar, irmão Vem aqui, Matheus Tem um monte de homem pra te ajudar, maluco Aê, garota Aê, aê, aê Isso aí Vambora, vambora KDX, hein A KDX A rainha das trilhas Bora, bora Bora, bora, bora Eita, bruxa, hein? Eita, bruxa, vai comer? Pode, faz a foto. Vai, eu vou correr, o senhor. Vai, boa. Eita, bruxa, vamos ser. Eita, bruxa. Eita, bruxa, vai. Eita, bruxa, vai. Vambora, caçador! Vambora! Caçador sabe tudo, Adalto! Guns! Bora, Adalto! Bora, Adalto! Bora! E aí, garoto! O famoso chaveirinho! O famoso chaveirinho! Esse é terra! Esse camarada, ele é lá de Guará, de Aparecida! E quem é o professor dele é o Tote! O Tote! Bora! Tá andando demais! Tá andando demais! Revelação 2022, hein? Heitor! O troféu é seu, irmão! Coroa é sua! Andou muito esse ano! Parabéns! Péreo bonito! Péreo bonito! Péreo bonito! Tá acabando, tá acabando! Agora só estrada! Péreo bonito! É! Péreo bonito! Péreo bonito! Péreo bonito! Amém. 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 Isso aí, finalizando aí o vídeo de hoje, dar os parabéns a todos os diretores de prova que teve durante o ano, né, o Campeonato Carioca, os parabéns aí ao Henrique, os parabéns às pessoas que acompanharam da imprensa, foi um campeonato muito legal, né, parabéns aos pilotos também que fizeram as etapas, os campeões, os que participaram, muito bacana, teremos novidades para ano que vem, as duas primeiras provas do ano serão provas para estreante, não terá valor de inscrição, será 0800, nós vamos dar um curso muito intensivo e no dia do evento, de como mexer no telefone celular, né, no GPS, na maneira de navegar, nós vamos ensinar, tudo de graça, tudo 0800. O nosso site é o carioca-de-regularidade.com, então você entra nesse site, fique sempre ligado, tem como se inscrever lá, acho que tem um lugar para se inscrever, para ficar ligado nas coisas que foram entrando, as informações, é isso aí, ano que vem promete, tá, 2023 promete um campeonato bem legal, muito bom, contamos com vocês, valeu, valeu, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.